Aê, é o mago da 17 Calminha quer mamar, antes eu já te digo Chupa, lame, lame, chupa o meu pinto Você, você vai mamar geral porque o bicho é o bicho Mamar eu e os amigos Vem mamando um, depois mamar outro Uns de cada vez até mamar Boshes, 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 boshes Vem mamando um, depois mamar outro Uns de cada vez até mamar o meu de todo Mamar eu e os amigos 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 Pichel de D-Limix, um brabo na produção Pichel de D-Limix, um brabo na produção Pichel de D-Limix, um brabo na produção Calminha quer mamar, antes eu já te digo Chupa, lame, lame, chupa o meu pinto Você, você vai mamar geral porque o bicho é o bicho Mamar eu e os amigos Vem mamando um, depois mamar outro Muitos de cada vez até mamar Pichel de D-Limix, um brabo na produção Pichel de D-Limix, um brabo na produção Pichel de D-Limix, um brabo na produção Pichel de D-Lipix, um brabo na� Pichel de D-Limix, uma brabo na produção Mama, eu e os amigos Michel de Delimix, um brabo na produção Amém